Paulo Aquino, mais uma dica aí, ó, notebook Samsung ou qualquer um outro, como saber que ele está em curto em segundos, tá? Isso aqui você não precisa ser técnico pra fazer esse tipo de teste não, tá? Você só precisa ter uma fonte que tem uma luzinha, tá? Se você tiver que ter uma luzinha, se você conectar e a luzinha oscilar forte ou desligar, a placa mãe está em curto. Então, pessoal, presta atenção só aqui na luzinha que ela vai apagar. E o seguinte, o curto está exatamente aqui, tá? Aqui, fumaçou e se você pôr a mão nesse componente aqui, ele ferve. Então, vamos lá, bem simples. Sempre que quando a luz apagar, você conectar a luz e apagar, existe um curto. O certo é você não ligar direto na fonte, que você vai queimar sua fonte, ó. Um, dois, três. Olha lá, apagou. Pronto. Ó, esse componente chega a ferver. Ó. Ai, 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 ai. Ó, ferveu. Agora a gente pega a mesma placa aqui, ó. Olhamos lá, mesma placa, ó. Nada. Por quê? Porque não tem curto, a energia está circulando normal. Ó, mais uma placa. Ó, normal. Então, é só isso, tá, pessoal? Sempre quando você tiver uma fonte que tem uma luzinha, conectou a luzinha, apagou, porque sua placa mãe está em curto. Então, é só isso, pessoal. Mais uma dica bem fácil. Conserta, fica para os próximos vídeos. Obrigado, até mais. Não esquece de se inscrever no canal, pessoal. O canal é novo, tem 700 vídeos, tá? Obrigado, até mais. Negócio. E aí, é só isso. Vamos lá.